Bom dia, bom dia meus irmãos, que é uma maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano Pires, com mais uma oração do dia de hoje, a nossa oração da manhã, com mais um devocional da Palavra de Deus, para abençoar e fortalecer o teu coração. E eu gostaria, meus irmãos, de continuar meditando aqui a respeito da busca ao Reino de Deus. Lucas 12, 31 diz, Quando a gente coloca a Deus e o seu reino em primeiro lugar, ele cuida das outras coisas, meus irmãos. E buscar a Deus significa também buscar o reino dele. Buscar o reino de Deus é também buscar ao próprio Senhor. Aqui em Isaías 55, verso 6, diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E o Senhor, ele está perto de você, nesse momento. Busque a ele, invoca o santo nome dele, chama ele com fervor, e ele se aproximará de ti, te abençoará e cuidará da tua vida, das tuas causas. Já coloca aí nos comentários, O Senhor está perto de mim, por isso eu o busco. O Senhor está perto de mim, por isso eu o busco. E aquele que busca, vai encontrar. Louvado seja Deus. Já te peço para se inscrever no canal, dar o teu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, Para que mais pessoas venham a buscar ao Senhor e encontrar a sua misericórdia. Coloca aí também nos comentários, o teu pedido de oração, Tua causa, Tua causa na justiça. E todas as vezes que orarmos, meus irmãos, Colocaremos os nomes das pessoas que estão aí nos comentários, Colocaremos diante de Deus as causas que estão aí nos comentários, em nome de Jesus. Coloca também um testemunho. Se você preferir, envia um WhatsApp para nós. O número é 859-911-5429. 859-911-5429. Manda aí teu testemunho, teu pedido de oração também pelo nosso WhatsApp. Coloca aí um pedido de conselho. Fique à vontade. E a nossa igreja terá muito prazer e alegria em responder a todos que entrarem em contato. Tá bom? Então vamos aqui continuar na palavra de Deus. Vamos aqui meditar, meus irmãos, Com relação a buscar o reino de Deus, que é buscar o próprio Deus. E aqui em Isaías, capítulo 55, que nós começamos a ler, Vai falar do servo sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, meus irmãos, os pecadores se reconciliam com Deus. Que é o que a gente percebe aqui no verso 6, quando diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Por que é possível, meus irmãos, a gente achar o Senhor? Porque Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. O servo sofredor, meus irmãos, morreu, sofreu em nosso lugar. Para que hoje houvesse a possibilidade da gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Jesus leva o homem de volta a Deus. Jesus é a nossa ponte, que nos liga novamente a Deus, Passando por cima do abismo, que se chama pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso nós, pecadores, buscamos ao Senhor e podemos achá-lo. Porque através do sangue de Jesus, Deus está perto de cada um de nós. Louvado seja Deus. E o Senhor, meus irmãos, se aproxima de nós através da sua palavra. Você que está me escutando nesse momento, Deus está se aproximando de você através da palavra dEle. É o que declara aqui. Observa aqui o verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para quem a enviei. Preste atenção na palavra do Senhor, porque é dessa forma que Ele se aproxima de nós. E nós o buscamos, quando nós damos ouvidos a essa palavra, e obedecemos. Dessa forma, meus irmãos, nós estamos buscando. Quando a gente ora, se arrepende diante da palavra dEle, nós o estamos buscando. Quando passamos a obedecer essa palavra, nós estamos buscando ao Senhor. Você pode depois meditar em outros textos aí, como Jeremias 29, do 13 ao 14, Oséias, capítulo 3, verso 5, e Amós, capítulo 5, verso 6 e 14. Deus está perto de ti, Deus está te chamando para uma comunhão. Mas note que o chamado ao reino de Deus é para todos. Porém, o reino de Deus não é para todos. Como assim, pastor? Note que é proibido a entrada nesse reino, de perversos e malignos, como diz aqui o verso 7, que fala assim, Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Preste atenção, o chamado é para todos, porém o reino não é para todos, porque muitos não vão abandonar a impiedade dos seus caminhos, muitos não vão abandonar a malignidade dos seus pensamentos, e não irão se converter ao Senhor. Esses ficarão de fora, meus irmãos. O Senhor irá se compadecer daqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que tornam para o nosso Deus, que é grandioso, em perdoar. Então cuidado, não despreze essa palavra do Senhor, que vem sobre a tua vida como chuva, nesse momento, pois ela quer produzir frutos, e o maior dos frutos, meus irmãos, é o fruto do arrependimento, dos pecados, e se converter ao Senhor, para receber a sua maravilhosa salvação. Assim nós buscamos a Deus, buscamos ao Senhor, buscamos ao reino de Deus, dessa forma, e encontramos. Amém? Ora comigo, nesse momento, vamos nos arrepender diante do Senhor, e buscar o seu reino, e que esse reino venha sobre nós. Arrependa-se dos teus caminhos maus, ímpios, malignos, arrependa-se dos pensamentos maus, pensamentos impuros, que temos tido diante do Senhor. Vamos nos arrepender, meus irmãos, de todo pensamento maligno, sejam mágoas, seja impureza, seja maldade, seja malícia, seja o que for. Vamos juntos clamar ao Senhor, que é super artigo aqui do seu perdão, grandioso, em perdoar. Louvado seja Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos diante de Ti nesse momento, Senhor. E quero, Pai, juntamente com meus irmãos, continuar buscando o reino de Deus, e a sua justiça, crendo, meu Deus, que o Senhor cuidará das outras coisas, das outras áreas. E nesse momento, Pai, nós te buscamos, te buscamos, meu Deus, arrependidos, arrependidos dos nossos pecados, dos caminhos errados, por onde nós temos andado. Nós nos arrependemos, meu Deus, nesse momento, dos pensamentos malignos, que temos tido, meu Deus, e queremos converter a nossa mente, o nosso coração, ao Senhor. Sua palavra diz que o Senhor se compadecerá, somente daqueles que se arrependem, que abandonam os seus pecados e se convertem. Meu Deus, como o Senhor é grandioso, para perdoar. Pai Santo, nós ouvimos a Tua palavra nesse momento, e nos arrependemos. Tenha misericórdia de nós, querido Senhor, tenha misericórdia dos nossos pecados e das nossas falhas, em nome de Jesus, e nos ajude a andar por caminhos santos, Pai, a ter pensamentos santos, em nome de Jesus. Nos ajude a dar ouvidos à Tua palavra, e obedecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus, Deus, o nosso caminho irá prosperar. A Tua palavra em nós produzirá o fruto do arrependimento, da santificação e das bênçãos que o Senhor tem para nós. Faz assim, Senhor, e te agradeço por essa palavra maravilhosa, e te entregamos a nossa oração, em nome de Jesus. Meu Deus, as causas que têm sido colocadas diante de Ti, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha nesse momento a liberar, em nome de Jesus, causas na justiça, saúde, meu Deus. Que o Senhor venha abrir a porta da bênção nesse momento e trazer chuva de cura sobre o Teu povo, chuva de prosperidade, de santidade, de comunhão, meu Deus, com o Senhor e uns com os outros, em nome de Jesus. Faz assim, meu Deus, atende as petições do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? E que Deus te abençoe.